Fala pessoal, chiquinha na bota? Espero que sim, a notícia acontece com certeza, no dia do possível, seu parceiro de sempre, Fabiano. Faz o gesto aí, se cuida da aparência e tal, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e a senhora junto ao apoio de vocês. E é claro, quanto mais críticas construtivas, eu agradeço. Fabiano Cavallari vai em poupa. Bom, na ficha, apesar que eu vou mesclar, no dia do possível, tem assuntos extras. www.rodrigosimões.com.br A garganta não quer ajudar o catarro, olha aí. Março, azul marinho, prevenção e tratamento para o câncer coloretal. Olha só, vermelho, é com V, é com T, olha só, vermelho, conscientização sobre o câncer renal. Rodrigo Simões, quem na outra ficha faz o bem, faz a história. Uma imagem compartilhada. Bom dia, bem-vindo março. Que tenhamos todas as chances para aprender, experimentar, tentar e vencer os obis, virando a ficha, táculos. Que seja um mês. Olha só, repleto, não é, de novidades e abençoado por Deus. Sem, tenha fé, tudo vai dar certo. Uma mensagem de texto postada abaixo, ou seja, a imagem e a mensagem de texto na sequência. Rodrigo Simões, WhatsApp particular, sexta-feira, 1 de março, 24h, às 6h15 da manhã, no comentário que eu saiba exclusivo. E aí, põe a vinheta linda, conscientização, chique na bota, uou! Tundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund Tchau.